Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, rapaziada, servidores liberados né, você já pode estar jogando aqui na nova temporada e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todas as mudanças no mapa né, pra quem ainda não conseguiu entrar ou explorar tudo olhem só, o que mudou basicamente no mapa foi aqui no sudeste, chegou um bioma completamente novo e pelo que eu vi né, tudo que tem de novo no mapa foi aqui, tá ligado? acho que não teve nenhuma outra mudança em outra área né, se tiver pode comentar aí, mas enfim, a gente pode ver que agora tem esse bioma completamente diferente inclusive que ele é muito parecido no minimapa né, a cor dele pelo menos, com aquele bioma que teve dos cogumelos tá ligado, algumas temporadas atrás então, esse aqui é bem parecido e tipo, olhando o minimapa tá muito bonito né, tem uma diversificação bem da hora aqui né, tipo 4 cores diferentes, 4 biomas, gostei pra começar né, bora então aqui do sul, bem do lado da fazenda, a gente pode ver aqui né, um local chamado Fontes Fumegantes que é um local não tão grande assim, acredito que não tenha tanto loot aqui né, a gente pode ver algumas construções todos locais é claro né, tem essa temática oriental, então tipo, as casinhas aqui né, maior parte são desse tipo aqui né, que eu acho muito bonito inclusive né, eu curto bastante essa arquitetura oriental e como eu falei, não é um local tão grande né, a gente pode ver algumas construções apenas né, e tudo mais um laguinho aqui, justamente porque o nome né, Fontes Fumegantes é mais pra ter tipo água e tudo mais, do que né, muitos prédios e coisas do tipo né mas enfim, é um local bem bonito, acho que agrega bastante aqui né, não sei se tem muito loot né, você pode cair aqui pra explorar vindo aqui um pouco pra trás né, tem tirolesa aqui né, casinha, tem várias dessas árvores rosas né, inclusive que também né, se encaixa nessa temática aí oriental né, como todo mundo já sabe, então ela tá espalhada pelo mapa e os bambus né, lembra que tinha aparecido bambus no mapa da temporada passada, que era meio que um teaser, então era por causa disso tá ligado, o tema basicamente dessa temporada tinha sido vazado através dos bambus, a gente pode ver uma casinha ali e mano, eu acho que bugou aqui porque eu não consigo, eu não tô conseguindo vir pra frente, não sei porquê, acho que bugou mas ali no meio dos bambus né, tem uma casinha, certo, vindo pra cá né, mais árvores rosas, pra cá a gente pode ver né, a vegetação continua basicamente a mesma, aqui ó, os detalhes da ponte, por exemplo, a gente pode ver os trilhos né, de deslizamento eles se encontram em algumas áreas aqui nesse novo bioma também né, principalmente na megacidade mas aqui na ponte também tem né, achei isso aqui muito legal, porque você pode atravessar a ponte através disso aqui que é muito mais rápido, então no modo sem construção isso aqui é muito útil né, pra você não tomar tiro afinal né, a ponte, você pode né, ser um alvo muito fácil, isso aí ajuda bastante enfim né, aqui tem um lago bem grande, com uma casinha aqui no meio, certo, ali tem alguns containers e vindo pra cá né, tem outro local, esse aqui no caso, Travessia Kenjutsu né, que também tipo, a arquitetura é muito parecida ali com o local que eu acabei de mostrar pra vocês a van de rentabilização, eu acho que não mudou né, me corrijam se eu estiver errado mas acredito que não mudou ali o design dela nem nada e esse local aqui, tipo, tem a construção principal que tá linda demais mas, cê é louco, essa construção aqui gigantesca, eu achei muito bonita enfim, acredito que esse local né, deve ter mais loot ali que as fontes que eu mostrei antes certo, e fica bem na bordinha do mapa a maior parte desses locais fica bem afastado do centro né, o mais próximo, como dá pra ver é a mega cidade né, que é o principal local, Epic Games colocou um pouquinho mais próximo do centro mas esses três locais maiores né, redes embaraçadas, que eu já vou mostrar pra vocês também ficam bem na bordinha, então são locais assim, que são importantes mas nem tanto né porque a galera não vai cair tanto assim na borda do mapa e tudo né claro que Epic Games deu importância pra mega cidade né, é uma pena porque eu achei locais muito bonitos né mas eu tenho certeza que tipo, ao longo que a temporada vai passando esses aqui né, bem encostados no mapa né, vão ser cada vez menos, digamos que povoados aí pela galera né o que é normal né, locais bem afastados né, tem essa desvantagem aqui a gente pode ver a outra construção, uma casa um pouco mais moderna né, bem bonita também casas na praia também tá ligado, isso aqui não é casa, mas aquelas paradinhas de pesca né e tudo né como de costume já tem, mas agora tudo com essa arquitetura né, eu não vou mostrar construção por construção mas como dá pra ver né, tudo tem basicamente esse design e aqui a gente entra né, nas redes embaraçadas já né, então aquilo ali que eu mostrei acho que faz parte desse local, que é basicamente né, um local de pesca a gente sabe que a cultura asiática né, eles gostam muito de pesca lá, isso é muito comum então realmente isso aqui né, também faz muito sentido, certo, aqui tem várias casinhas desse tipo um local bonitinho, acredito que aqui também não deve ter tanto loot mas é um local interessante né, como ele é bem espalhado, fica bem legal de duelar tá ligado eu gosto mais de local assim, aqui tem uma mini torre também, legalzinha ali com baú dentro vindo pra cá né, tirolesa, mais construção, a gente pode ver aqui também mais uma casa né agora no topo da montanha moderna, muito bonita inclusive né, não tem nome aqui mas ó, bonita essa casa ó, tem até um, ô louco mano, tem até umas decoração muito louca aqui da hora, da hora esse local, não caí aqui ainda, vou ter que vir aqui pra ver o que das colecass tem loot ou não, enfim né, lá, aqui tem a ponte, essa aqui no caso não tem né, os negócios ah, e aqui tem uma parada que eu achei legal mano, tem uma pista de corrida esse local né, também não tem nome, acredito que deve ter um loot interessante aqui né apesar de não ter tipo casinhas muito grandes, é um local grandinho até né espero que o Epic Games tenha dado um valor, colocado algum loot da hora e legal né, ver pista de corrida de volta, a gente pode ver que ela é do tamanho meio padrão né que sempre aparece no mapa, esse tipo de pista, é com relação né, aos novos carros que chegaram então aqui a gente pode ver uma linha de chegada, uma linha de partida, de chegada enfim, mais moderna certo, pra combinar com o tema, enfim né, sem mais delongas, bora então né, pra megacidade cadê? Tá, pra cá né, que é o local mais próximo do centro do mapa que foi adicionado, que com certeza é o maior deles, olhem só realmente isso assemelha muito com Torres Tortas na minha opinião né, você não concorda? Tipo, o tamanho é muito parecido o número de prédios grandes, eu acho que esse aqui até ganha, tá ligado? tem mais construções gigantes aqui pelo que parece acho que Torres Tortas tinha um pouco menos, só que tinha mais prédios acho né enfim né, não vou ficar aqui discutindo qual a cidade era maior ou não né são bem parecidas, mas essa aqui em questão de decoração não tem como rapaziada, eu particularmente acho esse tema assim futurista né, oriental do Japão principalmente muito bonito né, a gente pode ver esses hologramas aqui lindo demais né, com as skins que tem basicamente essa temática da hora, da hora, tem carrinho de sorvete aqui a gente pode ver né, algumas o posto de gasolina, tipo pelo que eu vi todos eles continuam igual assim não mudou o design, certo, continua basicamente a mesma coisa e claro né, a gente pode ver espalhado pela megacidade inteira vários e vários trilhos aqui né, de deslize isso aqui vai ser muito louco, eu ainda não caí aqui na megacidade eu caí em outros locais né, porque aqui tem muita gente caindo agora no começo eu sei que eu vou morrer rápido mas aqui mano, tenho certeza que vai ser uma parada de duelo muito louca porque todo mundo usando trilho de deslize, se atirando pra lá e pra cá tem até esses negócios aqui de ventilação né, que te empurra pra cima é muito útil também né, agora no modo sem construção enfim mano, eu achei isso aqui muito interessante mal posso esperar pra ver como é que vai estar a gameplay nessa cidade e claro né, questão de loot aqui com certeza é o principal local, inclusive acho que já é o maior local do mapa né, eu acho que supera os outros locais aqui a cidadela, eu acho que supera em questão de loot né realmente tá bem grande aí essa cidade fica de frente pra um lago também né aqui no meio do lago tem essa casa também grandinha né que eu mostrei de longe mas agora dá pra ver um pouco melhor enfim mano, é basicamente isso então né, um novo bioma certo, a gente pode ver que tem quatro pontos nomeados tem a pista de corrida também que é grandinha e a vegetação né, a gente pode ver que tem essa cor, esse verde mais escuro algumas árvores rosas pra combinar arquitetura oriental né aí espalhada por tudo eu achei bem interessante né, agora o mapa olhem só manos, até dá pra vir aqui no modo replay dar um zoom aqui de longe olhem só que louco lá em cima no canto direito neve lá tem aquele bioma né, mais antigo né aquela parada mais da idade média no centro aqui a grama normal e pra cá né, esse bioma agora que chegou muito, muito legal acho que essa é a primeira temporada que tem quatro biomas diferenciados se eu não estou enganado mas enfim rapaziada se eu esqueci de mostrar alguma coisa importante que você viu né por favor deixe embaixo nos comentários vai ser útil pra todo mundo e já comenta também o que você achou do mapa aqui dessa nova temporada então é isso mano se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque me ajuda muito também então é isso manos valeu, falou se eu fui e aí E aí